Eu só vim lhe dizer que você vai poder ver o seu filho sempre que você quiser daqui pra frente. Desde que meu pai não esteja em casa. É claro. Sim. É vero. É vero. E por que isso agora? Porque eu resolvi não lhe odiar mais, Matheus. E eu não acredito nisso, Rosana. Então, por que eu teria me arriscado tanto vindo até aqui? E se eu estou lhe dizendo que você vai poder ver o nosso filho sempre que você quiser. De agora em diante. Sim, mas... Eu nunca odiei você de verdade, Matheus. Eu só estava magoada. Profundamente magoada com tudo o que aconteceu. Mas agora eu estou até feliz de ver a mudança que aconteceu na sua vida. O meu sócio está para chegar, Rosana. Eu já vou indo, Matheus. Adeus. Amore. Meu Deus. O que será que está acontecendo? Eu já estou entendendo. Amore. Amore. Chiedo se ninca se falta, se é uma bionda parvença, sei tu. Mas que cê no teu guardo importante? Cosa c'hai pelo teu magico dia? Se me guardi um nebreza, uma salve. Eu tô te falando que o delegado tá me apertando, Amadeu. Mas o que que você falou? Eu não falei nada, mas ele tá pensando que fui eu, porque eu tô escondendo quem foi. A dona Mia, Toninho. Eu vou acabar confessando. Não. Não faz isso. Então eu faço o quê? Vou ter conversa agora. Vou almoçar com vocês. Senta com nós, Amore. E aí Amém. Vai almoçar, Matheus. Depois eu vou. Porque não podemos almoçar juntos? Porque eu não quero. Andate via. E eu estou achando, Juliana, que você não está mais querendo viver comigo? E você descobriu isso tarde, Matheus. Amor é meu. Pode voltar para a tua Rosana, se você quiser.